Deixa seu like pra ganhar um presente Naruto Hoje é aniversário do Vito Vito Gente, comenta aí embaixo o hashtag Parabéns ao Vito Jogando 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 Minha faixa de Naruto Combinando com o Vito Isso aqui é uma mentira, é fake Isso aqui Aqui é os mais poderosos É um vídeo, tenho certeza Ó o bolo de Dragon Ball ali Lembrando gente É só dar parabéns pro Vito que ele vai ficar feliz Não E foi isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou do seu like, se inscreve Até o próximo Tchau